Atenção, análise da Estocar para o canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, 3, 2, 1. Salve, pessoal! Amigas e amigos ligados aqui no canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, espero que todos estejam aproveitando o feriadão. Por aqui, vocês sabem que feriado não existe, porque nesse sábado a gente tem a decisão do Fiaué, que é a última etapa da temporada 2023 no Bahrein, vocês já viram o vídeo com a prévia aqui no canal, que foi ao ar às sete da noite, vocês verão o TBT que fala dos 35 anos do título do Ayrton Senna em Suzuka, 1988, e agora a gente vai destocar, pois é, porque a gente teve a antepenúltima rodada dupla da temporada 2023, imagens na tela enquanto a gente disseca mais ou menos como foi a corrida do Vila-Otitá no último fim de semana em Mojiguassu. E a equipe do Meinha, do Rosinei Campos, que é um dos preparadores mais renomados da Estocar e um dos únicos, talvez o único, acho, que ainda persiste na categoria desde a sua criação em 79, portanto envolvido com a Estocar há 44 anos, a equipe do Rosinei fez a dobradinha, né? Muito se esperava que a equipe RC Eurofarma tivesse competitividade ao longo do campeonato e dessa vez parece que tudo se encaixou, tudo funcionou a contento. E o Daniel Serra, três vezes campeão da categoria, e o Ricardo Maurício, que também já venceu a Estocar, acho que até que mais de uma vez, se não me engano. Posso estar enganado? Até porque não tem uma consulta aqui básica para a gente poder falar dos títulos que o Ricardo Maurício tem. Mas é um campeão da categoria, como o Daniel é um multicampeão. Então, os dois foram os vitoriosos. O Daniel fez valer uma tática muito mais sensata na primeira prova, que é uma corrida de mais pontos em relação à segunda corrida. Quando a gente sabe, tem a inversão dos dez primeiros colocados na prova número um, a primeira prova também entrega dois pontos para o pole position. O pole position foi o Felipe Fraga, um outro piloto também campeão da categoria, que está vindo de uma temporada muito forte. E o Fraga, quando houve a abertura da janela de boxe, foi o primeiro piloto a entrar. E aí o Daniel se valeu do seguinte, permaneceu um pouco mais na pista, foi ganhando tempo, foi tentando ganhar tempo, pegou pista livre, e quando fez a sua parada, na altura da décima primeira volta, o Dani acabou conseguindo superar o Felipe Fraga para sustentar essa liderança até o final. Foi a terceira vez que o Daniel venceu nesse ano de 2023, e o vigésimo quarto triunfo do piloto de 40 anos na categoria. O Fraga confirmou a segunda posição, e o Felipe Batista conseguiu um resultado muito importante para ele, porque ele supera o Gabriel Casagrande na última volta para pegar o pódio da prova número um. Então, foi um resultado muito bom para esses pilotos. Já não dá para dizer o mesmo do Zonta, que vinha também muito forte no campeonato, até antes da etapa do Velocitá, e o Zonta ficou no zero nas duas corridas do final de semana. E outro que vinha com grandes esperanças e acabou não tendo muita sorte no fim de semana de Mojiguassu, foi o Jean-Luc Petekoff, que vinha de uma sequência de ótimos resultados, só marcou três pontos, Mercê, em 18º lugar na corrida 1. E aí, na 2, acabou não pontuando. O Zonta foi zero, não completou nenhuma das duas provas, e isso terá sido muito consequente na performance do Zonta para o campeonato, e para efeito de exclusão de resultado, já sabemos que o Zonta não tem nada mais a excluir, e outros pilotos talvez ainda tenham alguma coisa para descartar. Mas acho que não. Acho pouco provável que haja descarte, porque a gente vê aqui, pela tabela de pontos, tem muita gente com NC, muita gente com zero, então acho que dificilmente alguém vai ter muito descarte de pontos até o fim da temporada. E aí, nessa prova, o Felipe Fraga chega em segundo, vence o Daniel e o Felipe Batista, acaba em terceiro lugar, e foi o que aconteceu na prova de 1. Na 2, com a inversão dos 10 primeiros colocados do grid, o que nós tivemos foi o Cacá Bueno e o Ricardo Maurício, Cacá Penta campeão, o Ricardo Maurício Tri, aí está respondido, né? Ricardo Maurício, multicampeão da Estocar também, além do Daniel Serra, lideraram o grid na disputa complementar, com o Cacá liderando em grande parte da disputa, até o seu primeiro pit stop na nona volta. E o Ricardo Maurício fez exatamente a mesma estratégia que o Daniel Serra fizera na primeira corrida. Resolveu parar duas voltas depois do Cacá, pegar a pista livre, e aí pegou a liderança. Logo depois veio o Felipe Massa, que partiu para dentro do Ricardinho Maurício. O Felipe Massa, que não tem vitória na Estocar ainda, ele tentou de tudo para ganhar a corrida, mas o Ricardo Maurício foi muito mais feliz. Ele não frequentava o pódio desde abril, na etapa de São Paulo, na rodada da dupla de Interlagos, em abril. O Ricardo Maurício conseguiu essa vitória, que é a segunda dele na temporada. E uma outra situação foi uma altercação entre o Cacá Bueno e o Felipe Batista, que são colegas de equipe na KTF, o que rendeu um fuzuê dentro da escuderia. O Cacá fulo da vida com a atitude do Felipe Batista. O Felipe foi punido, porque acabou tendo esse problema com o Cacá Bueno. Você já vira nas imagens. E o Felipe Fraga completou a terceira colocação, oficialmente com a punição do Felipe Batista, que tinha sido o P3 no resultado de pista, mas oficialmente o Fraga acabou não só herdando o resultado, como também sendo o piloto do dia, tendo marcado 46 pontos, foi o piloto que mais pontos fez. O Gabriel Casagrande fez 30, não foi de todo modo ruim. Ele mantém uma distância de 31 pontos para o Felipe Fraga, lembrando que há, em disputa, no total 56 pontos máximos por prova. faltam Cascavel e faltam Interlagos. São as duas últimas rodadas da temporada. Então, quando a gente olha a classificação da temporada, matematicamente, 13 pilotos ainda reúnem chances de ser campeões da Stock Car em 2023. Gabriel Casagrande, que é o líder. Felipe Fraga, o segundo colocado. O terceiro, Thiago Camilo. O quarto, Rubens Barrichello, que também não teve uma pontuação boa em Mojiguassu. O quinto, Daniel Serra, que cresceu por conta dos seus bons resultados. Somou 39 pontos ao longo do fim de semana. Rafael Suzuki caiu. Fez só 14 pontos. Zonta não fez nenhum. É o sétimo na tabela. Peter Koffer só fez três. Desceu para oitavo. Ricardo Maurício fez 36 pontos. Melhorou para nono. Guilherme Salas zerou. Está na décima posição na tabela. O décimo primeiro é Felipe Batista, com 180. César Ramos, 178. Décimo segundo colocado. E Nelson Pique, décimo terceiro, com 175. A partir daí, do Felipe Massa, que é o décimo quarto para baixo. Matias Rossi, Atila Abreu, Júlio Campos, Foreste, Gaitano de Mauro, Dudu Barrichello, Kaká, Bruno Batista, Alan Kodaí, Denis Navarro, Marcos Gomes e companhia limitada. Mas nenhum outro piloto tem a possibilidade de sonhar em ser campeão da temporada 2023 da Stock A Pro Series. Vamos ouvir agora o que tem a dizer os vencedores desta décima rodada dupla da temporada 2023. Primeiro, o Dani, o Daniel Serra, que nesse fim de semana está dando expediente no WEC no Bahrein. E o Ricardinho e Maurício na sequência. Vamos às imagens. Sem dúvida. Acho que você vê campeonatos que eu ganhei, ganhando uma corrida. Essa aqui eu estou um pouco longe da disputa aí, mas com três vitórias. Então até mostra um pouco como que o campeonato funciona. Acho que o importante é que a gente vinha de uma sequência não muito boa, não muito competitiva. O Buenos Aires foi uma corrida muito difícil para a gente. Mas acho que foi quase um choque ali para a gente. Cara, está na hora de entender o que está acontecendo. E é isso. Acho que a equipe trabalhou muito bem. Conseguimos vencer a terceira vitória da Corrida 1 esse ano, que é sempre dar um gostinho a mais a Corrida 1 ali. Então estou muito feliz. A Corrida 1, de fato, mostra a sua competitividade, né? O quanto o carro está bom, o quanto você está em forma. Fala um pouco sobre o valor disso também, já que você chegou hoje à vigésima quarta vitória da sua carreira. É, acho que é legal. Assim, a gente tem um campeonato que são duas corridas com diferentes estratégias de combustível. Geralmente, não é que quem ganha a Corrida 2 não tenha performance. Longe disso, não é para ficar assim. Mas é que a Corrida 1 é quem, né? A posição que largou, você classificou, foi para frente. Geralmente, a Corrida 1 é quem estava com mais performance ali no final de semana. A Corrida 2 já vai muito mais estratégica, quem colocou combustível ou não, poupou, inverteu grid. Mas, se você me perguntar, tanto faz. Vitória é vitória. Corrida 1, Corrida 2, né? Estou muito feliz de ganhar a terceira do ano. Agora, vamos ver, nem sei como eu estou no campeonato. É olhar, ver se ainda tem um fundinho de esperança aí. De certa forma, uma marca muito importante, uma vitória. Mesmo você não estando tão forte na briga pelo título nessa temporada. Sim, é sempre bom vencer mais uma vez. Eu acabei vencendo uma prova no começo da temporada. E agora, chegando nos finalmentes aí, faltando duas provas para o final, a gente conseguiu levar duas vitórias para casa. A gente vem aí, de alguns finais de semana, não tão positivo para a equipe da Eurofarma. Com dificuldades no classificatório, principalmente no classificatório. E as coisas acabaram dando uma virada aí. Ainda acho que falta bastante aí para a gente encaixar um ritmo de carro, principalmente na corrida. Tudo bem, acho que eu fiz a melhor volta na segunda prova, mas eu estava andando sozinho, estava andando com o Kaká, o pelotão inteiro disputando posições ali. Massa muito forte, Felipe Batista muito forte desde a primeira prova. Mas é isso, é importante a vitória, vamos trabalhar para as próximas duas. E agora empata com o Kaká também. É, quarto lugar na história do estoque, 37 vitórias na carreira. Muito bem, palavra dos vencedores, palavra dos pilotos da equipe RC Eurofarma, que copou o fim de semana no Velocitar. Agora vamos à penúltima rodada da temporada 2023, o campeonato que está indo para o seu final. Vamos para Cascavel, onde vamos soltar o veneno na penúltima etapa do campeonato, exatamente no último fim de semana de novembro, no dia 26. Será disputada a etapa 21, etapa 22 e o encerramento dia 17 de dezembro. Essa eu espero poder acompanhar ao vivo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. É isso, pessoal. Por hoje de se tocar, já deu. Tá bom, né? Então, fiquem ligados aqui no canal, porque nove da noite tem vídeo inédito falando de Ayrton Senna da Silva, campeão mundial de 1988, pela primeira vez na carreira dele, na Fórmula 1. Aquela prova histórica do GP do Japão de 88, que ele cai para 14 na primeira curva, completa 35 anos, completou 35 anos, a bem-verdade, no último dia 30 de outubro. Se liga porque amanhã também tem Minas com História em vídeo inédito aqui no canal e terça-feira a nossa resinha de Fórmula 1 para falar do GP de São Paulo, eu e Fred Sabino ao vivo. Eu espero estar vivo também, porque Fluminense e Boca Juniors, haja coração, meu amigo, haja coração. Isso logo depois da corrida do Barém. Haja fôlego também. Tchau, gente!